Salve, 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 rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Tranquilão? Mano, eu tô bem, graças a Deus. Eu vou começar o vídeo hoje dentro do carro, porque eu tô atrasado já. Pra ir dar um trampo, né, fi? Porque sem trabalhar a gente não consegue fazer tudo isso não, viu, rapaziada? Depender do YouTube ainda não tá dando, não. E, mano, se não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Já deixa aquele seu like monstro, fechou? Mano, tamo indo levar um fietão pra instalar o som, parça. Ô, somzão, bala que eu comprei pra ele. Vocês vão ver tudo certinho. Eu vou deixar ele no cara pra instalar agora. E mais tarde eu mostro pra vocês. Eu acho que mais tarde eu vou mostrar com mais detalhe o que foi colocado, o que não foi. Porque agora eu tô meio ocupado. Quem vai instalar pra mim vai ser o Murilão mesmo. Da Vipsau de aqui, perto do meu bairro. E vai ficar pancada, fi, ó. Ó, ó as cachorras lá atrás. Dá pra vocês verem? É, fiote. Então chama, vem com nós, rapaziada. Deixa o like aí. Último vídeo que eu fiz o fietão. Bastante pessoa comentou. Esse também. Quem, mano, comenta mesmo. Fala aí. Dá ideia de vídeo pra mim fazer também, fechou? Porque vocês comentando aí eu vou ter ideia certinho do que eu posso fazer, do que eu não posso. Então é nóis. Acompanha esse vídeo que tá pesado, hein, fiote. Fietão de... Ó, só aqui, ó. Tremendo placa, hein, fiote. Ah, cê tá doido. Fechou a pegadinha na lombada, ó. Ai, pouquinho vai gavendo, hein. Então vamos que vamos, rapaziada. Chega lá e eu mostro tudo pra vocês. É nóis. Fala danada que vai tocar, hein, rapaziada. Olha aí, ó. Sete focou, ó. Chegando aqui na Vipsaldi. Viadão tá fechado que ele abre só... Só nove horas. Mas, ó, as corneteirinhas aqui, ó. Mas eu vou vir só de tarde que pra vocês é daqui a pouco. Pra poder mostrar tudo pra vocês, o som certinho. Acho que tá fechado aqui, ó. O porta-mata. Tá fechado, rapaziada. Mas, mano, tem três aqui atrás, fusão. Três. Então, a tarde eu volto aqui e filmo tudo pra vocês. Rapaziada, saí do trampo agora, mano. E vim aqui e o som já tá instalado. E se liga, o som é maior que o carro, mano. O som é maior que o carro, ó. Se liga. Olha aqui, ó. O som é maior que o carro, velho. Se liga. É, fiote. Metemos logo três secão, fi. Aí, ó. SDF esses falantes aqui, ó. SDF, monstro e tal. Quase que ele não coube aí atrás, rapaziada. Teve que fazer assim, ó. Pra apurrar pra frente mesmo. A bundinha dele chegou até a dar uma riada. Se liga, é. Olha o jeito que ficou. Chegou até a dar uma riada. Você tá doido. Mas é igual o carro usado, né. Você compra som usado, é igual o carro usado, ó. Sempre tem umas coisinhas pra fazer. E aí, não vai dar pra mostrar muito direito lá dentro. Porque tá meio escuro, tá ligado? Mas aqui nós tá tocando com três SDF. Cada falante é oitocentos RMS, né. Aqui fora a gente tá tocando... Tem cinco buracos de corneta. Mas a gente só tá tocando só com três. E tá ótimo. E é o que tem também. O rádio. O rádio a gente tá tocando com um painer. Um painer não é mix tracks, mas... É painer, é bom. É o que dá regulagem. A bateria do carro. E essa bateria aí de 150 ampere. Top, filho. Vamos botar pra tocar agora. Capô! Pode abrir? O que chama? Chama! 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 Galera, para, 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 para tudo. Que eu tava editando o vídeo aqui agora. E eu tava mostrando as potências. Mostrei a bateria e tudo. E ficou uma bosta. Porque ficou tudo escuro, mano. Então, resumindo. Já fiz esse vídeo já faz uma semana atrás. Mais ou menos. E eu tava editando agora. Porque o meu PC tá... Mano, tá problemático. Não tem como editar. Ele trava. Cada corte que você faz, ele trava. Então, deu uma desanimada. Mas, não, não vai desanimar não. Vai continuar fazendo os vídeos ao monstro. E agora sim eu vou mostrar pra vocês detalhadamente qual potência tá tocando. Bateria, essas coisas lá. Porque o pessoal é curioso, né? E a gente mostra tudo também. E, formega, ó. Que potência agora tá tocando? Agora vai sair claro. Se Deus quiser. Tô deixando dando uma carguinha aqui na fonte. Porque ontem a gente foi um pesqueiro lá e tava moendo o som lá e acabou a bateria, né? Ela fica meio fraca, né? E já deu ruim também. Porque esse falante aqui do meio, aqui, ó. Eu já queimei ele, né? Agora só tá tocando com os dois. Eu não sei se foi falta de bateria ou não sei o que aconteceu. Porque tava na fonte também tocando. Mas esse falante aqui, ó. Já foi pro saco, já. E, ó. A gente tá tocando com essa Stetson aqui, ó. 3K3. Esse barulhinho é da aventurinha aqui, ó. E a potência pras cornetas é uma TSzinha mesmo. Uma 200, né? E é o que toca também. Filzeira tudo normal. Nada de cabo blindado. Nada de nada. A bateria é essa. A bateria eu vi também que ela tá meio mortona. É. Depois que a gente instala o som e fica moendo. Pra gente ver, né? E o som ficou muito bom, mano. Parece que ficou melhor sem esse falante do meio do que quando tava ele. Eu não sei se é porque a potência é dois homens. Ah, sei lá. Eu não entendo é nada. Mas agora a gente vai pegar e vai mandar fazer o reparo lá do falante. Bonitinho. Eu não vou mostrar muito tocando pra vocês. Porque senão vai dar direitos autorais. E aí vai dar na memo. Olha lá. Já não deu nesse pedacinho que eu deixei tocando pra vocês. Mas aí, ó. Obrigado, Murilão, da Vipsau de lá. O Jack instalou o som. Então, eu até fiz um vídeo lá dentro do barracão deles agradecendo. Mas saiu escuro e ficou uma merda. Então, resumindo. Gostaram? Deixa o like aí. Todo mundo tá falando que o som é maior que o Fiatinho, mano. Então, trabalho pra colocar aí dentro. Já gostou? Deixa o like aí. Compartilha. Comenta o que vocês estão achando. Eu não sei ainda. Mas, infelizmente, a gente vai ter que se desfazer do Fiatinho. Eu não sei ainda. Mas isso vai ser pra um próximo vídeo. Olha o escapamento onde tá. Olha aí. O escapamento caiu ontem. Voltando do pesqueiro. Ficou em cima do bagageiro, mano. Em cima do bagageiro. E é isso, ó. Nosso Fiatão tá assim. Tá sujo ainda. Desde quando eu fui pra Sales, eu não lavei ele ainda. Porque eu queria sujar mais ele. Bem de terra mesmo. Mas acabou não sujando muito. E olha quem tá parado aqui. O monstro, hein? O monstro, rapaziada, ó. Já que vocês me ficam me perguntando tanto. Eu vou falar nesse vídeo, então, aqui, ó. Que tá parado, né? Tá com o documento atrasado, sim. E olha só o que aconteceu. Manchou. Eu não sei se eu passei uma cera lá no Overdall. E chegou a manchar o plotter, ó. Chegou a manchar o plotter, ó. No teto, tudo mais. Mas tá aqui, ó. Cobertinho. Parado. E daqui uns dias vai vir o projeto monstro, hein? Se Deus quiser. Dezembro, janeiro, ó. Tá aí. Então chama que chama. É uma pena que eu não posso ficar fazendo o vídeo dele tocando muito. Mas, mano, tá forte, parceiro. Tá forte. Tá gostosinho de ver tocar, viu? Então é isso, rapaziada. Tamo junto. E é nóis. 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 Obrigado.